Quem tem mulher que namora E o burro empacador, eu corto ele na espora E as mulher na moradeira, pode vir que nas namora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra em crinqueira, tem violera em brulhão Trouxe prisioneiro inocente, eu arranjo advogado E pra sogra em crinqueira, eu dou de laço dourado Trouxe violera em brulhão, com meus vestes tão quebrado Alô mãe, chama a empregada de volta, por favor Mamãe, eu estou gostando da empregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é por ter casa limpa e roupa lavada Nem tão pouco pela comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa o que ela é e nem o que sou Não deixe que o nosso amor venha ter um fim Pode me bater, pode me xingar, pode me pisar, pode me humilhar, pode me chamar De doutorzinho ao meio a tigela Pode fazer tudo, eu não me zango com a senhora Mas se mandarem pegada embora, eu vou com ela E se eu bebo, é problema meu Se eu vivo na noite, é problema meu Se eu gosto de farra, é problema meu Não uso do teu dinheiro, da minha venda, quando é E se eu bebo, é problema meu E se eu vivo na noite, é problema meu Se eu gosto de farra, é problema meu Não uso do teu dinheiro, da minha venda, quando é Arrepiação, foda-se Quem tá feliz, joga a palma na mão Tchau, 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 tchau E se marfé, aos cachaceiros de plantar Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra... Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho